Que sofrem do mesmo? Estou. Que conclusão chegou? Que não existem prisioneiros psicopatas nos Estados Unidos em Pente. Que chato. Eu daria 10 mil dólares pra conhecer um. Ah, aqui tem um. Achei. Acabei de me lembrar que tem um no manicômio de Hollywood. Vai pagando o jogo? Ah, chefe, vai. Era a maneira de falar. Sou cega, rapaz. Fecha a porta. Fecha a porta. Então lembre-se. Nós não usamos maneiras de falar aqui. Você pertence ao FD. Ainda bem que não caiu no meu carro. 10 mil dólares. Este homem é tão astuto como um gorila. E forte como uma raposa. Tome cuidado. Sim, chato. Joe, eu estou cansada de ver você às pressas na hora do almoço. Ou a gente se casa, ou não tem mais transa. Jane, eu sonho em me casar com você, mas por enquanto está duro. Ah, eu sei como é duro. Ah, mas querido, dinheiro não é tudo. Eu me viro com... Seu papo... Jane, não vamos tocar nesse assunto por enquanto. Oh... Acabou o almoço. Temos que voltar ao trabalho. Joe, você é o cara que eu namorei por mais tempo em Los Angeles. Mas eu não aguento mais. Eu quero respeito. Quero uma casa com cerquinha branca. Quero crianças estacionadas na garagem. Quero um carro grande brincando no jardim. O que está querendo dizer? Vai me deixar? Sabe que essa época está difícil. Tenho que terminar meu curso de treinamento. Eles me deram um caso muito importante que pode deslanchar a minha carreira. E você quer que eu me case. Acabei de me divorciar. Tá bom, era minha mãe, mas ainda é uma mulher. E ela me ama. Porque eu não tenho dinheiro. Entendeu? Entendeu o meu dilema? Não, porque você não pode. Não, você não entende. Ou você... Ou você não quer entender. Não quer entender. E você é egoísta. Você não entende. É egoísta. E você é insensível. E você não entende. É egoísta, é insensível. E... Me desculpe, já deve estar cansada de ouvir isso, não é? Temos que ir, querido. Joe, eu nunca tinha visto você tão... Másculo assim. Não é nada. Eu sempre fico assim... Quando estou a ponto... De resolver um caso. Te dou uma carona. Ah, tudo bem, eu posso pegar um ônibus lá fora. Até. Até.